Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Meio Lua, eu sou o Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje Alepilanios parte 2 aqui, dessa vez como Alanios aqui com vocês. Exatamente, cara, vocês viram na nossa análise de The Last of Us parte 2 aí que o Alanios estava transformado em Aleptekos. Agora ele cansou daquela face ali, entendeu? Tipo, está de volta aqui original pra vocês. É isso aí, meus amigos, eu estou aqui de volta agora com o meu querido Alepilanios parte 2, porque nós temos que falar novamente de The Last of Us parte 2, olha só que maravilha, cara. Porque nesta última terça-feira aí, nós encerramos o jogo em live, cara, a série completa. Nós jogamos o jogo lá com a galera, foi muito legal ver as mudanças de perspectiva aí da galera com relação à história dos personagens ali, da medida que vai se desenrolando. A gente teve um debate muito legal após o final dessa história aí também. E hoje, neste vídeo, a gente vai falar dos seis momentos mais intensos do The Last of Us parte 2 pra gente aqui, cara. A gente está com tudo fresquinho na memória, então nada mais justo do que a gente trazer aqui pra vocês. E já avisamos que este vídeo contém spoilers, então se você que está vendo aí ainda não jogou The Last of Us parte 2 e quer preservar a sua experiência, cara, fecha o vídeo aqui, vai ver um outro vídeo lá no canal, acessa aí, tem muito vídeo legal pra vocês conferirem, coloque esse aqui nos favoritos pra vocês assistirem depois, tá? Mas você que já assistiu, ou então você que não se importa com spoilers, bora seguir adiante aí. Mas antes de continuar, eu gostaria de pedir a você que está assistindo pra deixar o seu like aqui embaixo aqui no canal, e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Isso é uma regra do YouTube, cara, então já tive o poder de ficar esperto e vem com a gente. E não se esqueçam novamente de seguir na Plataforma Roxa, onde a gente fez essa série de The Last of Us, está aqui embaixo no comentário fixado. Então, inscrição, like e Plataforma Roxa aí, clica no coraçãozinho lá pra seguir, porque o Alanis está de olho, mano. Ó, além da alma, você pode perder os dedos. Referências aqui, cara, referência. Então é isso, meu querido Alanis, eu te passo a palavra aí, cara, pra você começar puxando o primeiro momento intenso desta obra que foi The Last of Us Parte 2. Vamos começar de leve, então, né? Vamos começar pelas emoções. Vou começar de leve, então, nessa jornada aqui, recobrando esses momentos intensos aí. E eu vou começar aqui trazendo quando a Ellie descobre a verdade, cara. Esse é um momento que ele não é intenso numa questão de você ficar ali, mas ele mexe, porque ali você percebe e tal, ó, todo o desapontamento dela, sabe, a questão do Joel. Ele é intenso, mas de uma forma diferente. Sim, cara, você fica aflito naquele momento ali, porque a Ellie acaba de descobrir tudo. E ela força o Joel a contar. Ela meio que chantageia, olha, se você não me contar, eu vou embora. Se você me contar, eu fico. Mas aí que é o foda, né, cara? Porque o Joel confirma, ó, teria te matado se fizessem a cura. Aí ela vai e meio que fecha a porta na cara dele, cara. Isso dali foi um momento muito triste, partiu o coração. E sim, foi muito intenso de ver aquilo, cara. A gente ficou destruído na live, é foda, velho. É o momento que você fala, mas e agora? O que ele vai fazer, sabe? Ela descobriu e você fica perdidaço, assim. Muito louco, ele mexe com você. Mas como eu disse, começamos de leve. Agora a gente vai começar a aumentar o nível um pouquinho desse negócio aqui, porque nós temos que falar de uma cena também, Alanis, que envolve um martelo, entendeu? Muito bem posicionado ali numa personagem, que é a cena onde a gente vê os cicatrizes ali, quando eles capturam a Hebe e tudo mais, tão pra enforcá-la. E aí aparece uma personagem nova no jogo, ou até então, pra quem tá jogando, né, que é a Yara. E, rapaz, quando eles pegam a Yara ali, ela começa a resistir, que é uma das cicatrizes também, né, os Serafitas, na verdade. Aí eles começam a dar uma martelada no braço dela, e o negócio mostra de uma maneira tão explícita. Meu amigo, é doído, cara. É doído a gente ver o braço dela ali, né, dando aquele creque, creque, creque. O Alanis até tampou o olho, não quis ver a cena. É, eu não aguentei ver. É uma cena que a gente tinha visto na E3, né, eles já tinham mostrado. Sim. Já tinha me chocado lá, e eu tinha esquecido de como ela era impactante, e nesse momento, né, o negócio deixou de ser de leve, entendeu? Começou a ser de Yara. Mano, cara... Eu não acredito que eu vi essa brincadeira. Mas enfim... Esse é o momento que eu não consegui ficar olhando, tampei a cara e tal. A galera na live viu lá. É um momento que pra mim é... Meu, viu o Shao Kahn dando uma martelada na cabeça do Geras? Não pesou tanto, sabe? É tenso, cara. É tenso mesmo. Porque no The Last of Us Part 2, uma das coisas mais incríveis do jogo é o gráfico. Então isso se torna muito nítido nesses momentos de extrema violência, entendeu? Parece muito real a parada. Aí a gente fica impactado, hein? Então é por isso que essa parte específica entra aqui no vídeo como um momento intenso também. Mas vamos para o próximo, Alanio, elevando o nível. Vamos pra próxima. Agora a gente vai elevar o nível ainda mais. Vamos trazer um pouco de ação pra nossa discussão aqui, porque a gente vai falar sobre a treta da Ellie com a Hebe ali no final. As duas ali. A Hebe rebentada. A Ellie confusa ali. Treto ou não treto? Não posso deixar você ir. E aí você tem o primeiro impacto. Quando você vê a Hebe tudo rebentada ali. E ela começa a tomar as facadas na cara. E o negócio começa a ficar brabo ali. E aí a morte, o dedo da menina. Quando a gente chega naquela luta, os jogadores ali que estão vivenciando aquele momento, a gente já tá com um embrulho no estômago, um nó na garganta, com medo que vai vir ali. Principalmente quando a gente não sabe o desfecho. Eu, pelo menos, a primeira vez que eu joguei foi assim. Realmente a luta delas é muito visceral, cara. Porque a Hebe tá fraca, né? Mas ela consegue lutar. E a Ellie no início, ela tá com a faquinha, cara. Ela começa a passar a faquinha ali na Hebe durante a luta. E depois elas vão na mão mesmo ali, aquele negócio. É muito intenso, é muito angustiante. Até o momento ali que a Ellie começa a enforcar a Hebe na água. Tenso, cara. É muito, muito assim, cabuloso o negócio mesmo. E arranca lágrimas, tá? Preciso dizer. É, não. Eu lembrei da hora que ela tá lá e veio o Joel, cara. Nossa, me deu nó na garganta aqui. Porque ele fica intenso, mas ele muda. Ali na hora, as suas emoções fazem assim. Você vira do avesso ali naquela hora. Você fala, meu, o que tá acontecendo aqui, sabe? Ela chorando ali e tal. Cara, é um momento muito pesado, muito forte. E um outro momento que nós temos que comentar aqui. Que também é bastante intenso, cara. É o momento quando a Hebe chega no teatro. Lá onde a Ellie tá, onde a Dina está. Só que depois da gente ter feito toda a jornada da Hebe. Porque a gente sabe tudo o que rolou. A gente conheceu o outro lado da história. Aqueles personagens também. O envolvimento da Hebe com eles. E quando ela chega ali naquele teatro. Que a gente ficou esperando a jornada da Hebe inteira ali passar. Pra gente poder ver o desfecho. Caramba, mano. O negócio ali foi angustiante pra caramba. Muito intenso. Tem a gente com medo. Porque ela tava com a arma na cabeça do Tommy. Aí acontece aquela luta muito louca lá com a Ellie. E a Ellie se torna um boss naquela parte. Entendeu? Que a gente precisa vencer. Aí chega naquela parte final. Onde a Dina se envolve. A Hebe quase mata ela. Só não mata por conta do Leve. Que ajuda ela ali a recobrar a sua consciência. Quebrar esse ciclo de ódio. Que ela tava vivenciando novamente. Porque ela já tinha feito isso com a morte do pai dela. Aí ela foi lá e matou o Joel. Aí ela fez isso novamente. Porque a Ellie matou todos os amigos dela. Então foi meio que uma quebra desse ciclo de ódio dela. Então foi muito legal e bem tenso nela antes. O jogo ele mexe com você muito nesse momento. Porque quando você vê a cena pela perspectiva da Ellie. Ela chegando lá no teatro. Você fala. Nossa, ferrou. Ela achou. Vamos resolver aqui agora. Então, mano. Só vem. Cai pra dentro. Quando você vai pela perspectiva da Hebe. Se você se envolveu na história dela. Na hora que você chega lá. Mano, você tá com sangue no zóio. E quer catar Ellie de qualquer jeito. Você fica confuso, né, cara. Você não sabe pra que lado que você vai. Obviamente a gente sabe que muitos, né, Alanios. Tinha Ellie até morrer. Nós temos também pessoas que simpatizaram com a Hebe. É normal acontecer. Sim, aconteceu ali nas lives. A gente conversando. Tinha gente que no começo não aceitava. Não admitia. Foi jogando antes, né. Depois acompanhar a live. E de repente o cara vem com uma perspectiva diferente. Fala. Meu, não dá. Não dá pra continuar desse jeito mesmo. Eu tava errado, sabe. É muito louco isso. E aí nessa hora você olha pra você e fala. Mas peraí. Até agora há pouco eu tava querendo caçar a Hebe. Agora eu tô querendo caçar a Ellie. Você se vê esquecendo da Ellie durante o jogo ali. É um negócio muito louco, sabe. Muito bom mesmo, cara. Bem intenso aí. E o próximo momento, Alanios. O próximo momento. Vou deixar pra gente terminar bem. É o próximo momento. É o momento do spoiler que vazou aí e tal. Deixou muita gente putaço demais aí. Que é a gorte do Joe. E cara, logo de cara você vê isso. E o jogo já começa arrebentando você no emocional ali. Porque Joel, né. O Last of Us zoom inteiro ali com ele. Cuidando da Ellie e tal. Você começa a conhecer o cara. Eu conto ele num personagem foda. E agora ele já tá um senhor de idade. Um cara mais precavido. Um cara que já tá tentando ter uma vida mais legal ali. E de repente ele é encontrado por alguém que não tava afim de dar boi pra ele ali. Independente da idade. Do cabelo branco e tal. Eu falo, não. Vou arrebentar você. Perdeu a perninha? Não, ainda não. Vai perder mais. Pera aí. Pega o taco ali. Com requinte de crueldade. Arrebenta ele. É uma cena muito cruel. Pesado, intenso. Pra quem começa o jogo ali, não tá familiarizado com a história da Abby. O que que aconteceu. O que levou ela a fazer aquilo. Mano, não tem como. É de partir o coração. É de cair lágrimas mesmo assim. Eu vi uma reação da galera na internet. O pessoal que gravou a série e tudo assim também no YouTube. E é unânime, cara. Não tem como. Você que simpatiza com o Joel no primeiro game aí. Que jogou. Se emocionou no primeiro jogo ali. Viu a relação dos dois sendo construída. O laço que eles têm. Vê logo no início do 2. Essa cena. Da forma como ela foi. Meu amigo. Foi destruir a pessoa. Destruir totalmente assim. E foi o ponto de partida. Pra ele começar a jornada de vingança dela. Que a gente viu aí durante todo o jogo. Foi o estupim. Pra tudo acontecer. Entende? E realmente foi uma cena muito chocante assim. Que ninguém esperava. Na verdade esperava quem já tinha visto o spoiler, né? Mas tem pessoas que não tinham visto ainda. Pesado. Eu vi essa cena num momento errado. Vamos falar assim. Eu não tinha visto ela no começo do jogo. E aí a gente. Antes de chegar no último episódio ali. No finalzinho. Aí eu falei. Não, não. Assiste aqui, ó. Dá uma olhada aqui. Foi o suficiente por esquecer tudo. O que eu tinha visto da Abby. Ou quando eu tava achando ela da hora. Eu falei. Mano, não dá. É meshing com você ali. Exatamente, cara. Mas o momento aquele. Dentre todos esses, cara. Que arrebenta. De vez assim. Destrói os corações. Fez eu chorar na live. Eu chorei mesmo. Todo mundo viu. Tá gravado. Se vocês forem lá na plataforma roxa. Lá. Nos vídeos das lives. Na última live do The Last of Us. A gente fez aí. Vocês vão ver lá no finalzinho. É um momento em que. Depois da luta ali. Da Abby com a Ellie e tudo mais. Tem uma cena entre a Ellie e o Joel. Na varanda da casa dele ali, né? Que ele tá com o violão. E eles começam a conversar e tudo. Aí ele fala que ele é um escroto. Que devia ter deixado ela morrer. Que a vida dela teria algum valor. E o Joel fala, mano. Que se ele pudesse fazer. Tudo de novo. Se eu desse a ele uma chance. Ele faria tudo igual, cara. Nesse ponto aí. Já dá aquela regaçada. E aí vem a parte da Ellie falar que. Ela não consegue perdoá-lo. Mas ela tá pronta pra tentar. E daí a gente pensa. Aquele momento. Foi pouco antes da morte do cara. Então ela não conseguiu. Perdoá-lo. Ela se sentiu culpada. Ali. Depois de tudo que aconteceu com o Joel. E tal. Porque ela não conseguiu, mano. Ela ficou dois anos ali. Desde que ela descobriu a verdade. Com raiva do cara e tal. Excluiu ele totalmente da vida dela. Pra chegar naquele momento ali. Ela finalmente se abrir. E falar tipo. Vou tentar te perdoar. Aí vai o cara morre. Mano. Foi de arrebentar mesmo assim. Logo no final do jogo. Muito intenso. Choro rolou ali na live. Muita gente também lá no chat comentou. E foi foda, mano. Foda pra caramba. Esse momento assim. É aquele momento que você olha. E você fala. Nossa, cara. Você fica sem saber o que pensar. O que escrever e tal. Porque ele só. Dá um impacto assim. Quando você entra na história ali. Essa relação dos dois ali. E colocar no finalzinho. Pra você tentar entender. Como é que ela tava se sentindo. Sabe. Ela lembrando daquela última conversa dela. Tipo. Não. Vou tentar. E não conseguir. Sabe. Restabelecer completamente. Cara. É pesado. Mostra que os caras que escreveram o jogo. Sabem o que tão fazendo. Os caras criaram os nuances ali. E os caras criaram. Sabe. Uns momentos ali na história. Que deixam você confuso. Ela mexe com seus sentimentos. E ele traz muitos elementos de realidade. Exatamente, cara. Muito intenso mesmo. A gente gostou pra caramba dessa jornada. E agora a gente passa a palavra para vocês. Querido espectador que tá assistindo agora. Pra poder comentar aqui embaixo. Quais pra vocês foram os momentos mais intensos. Entendeu. A gente fez meio que uma ordem aqui. Vocês perceberam aí durante o vídeo. Coloquem aqui embaixo. Pra vocês. Numa ordem. Num ranking. Quais os momentos mais intensos pra vocês do The Last of Us Parte 2. A gente tá ligado que teve pessoas que não gostaram do game. Então assim. As opiniões foram divididas. Mas ainda assim, cara. Coloquem aí. O que vocês acharam de tudo isso. E enumerem esses momentos pra vocês. A gente vai adorar ver a opinião de todo mundo. E não se esqueça. Não me deixe o seu like aqui embaixo. Aqui no canal. E ativar o sininho. Pra não perder a dedicação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou? Se eu dou uma olhada pro pinho esquerda e direita. De cada um de vocês. Até mais. E o Zé? Pôs. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.